Falando ainda sobre segurança, nós vamos falar agora do terminal rodoviário de Três Lagoas, né? A gente já falou tanto deste terminal rodoviário, muitos comerciantes reclamando da falta de segurança no entorno, mas após inúmeros problemas registrados ali no terminal rodoviário de Três Lagoas, agora a situação é mais tranquila, o terminal vive um momento mais sossegado, viu? Depois de muitas ocorrências registradas na praça do terminal rodoviário de Três Lagoas e de muitas reclamações por parte de comerciantes da região e por quem frequenta o local, agora a situação é mais tranquila, segundo a administradora do terminal, Enida Costa. Aqui já teve dias terríveis aqui, né? Como muitas pessoas tinham até medo de estar frequentando a rodoviária, hoje, vocês podem até ter uma noção, hoje a gente está vivendo uma verdadeira paz aqui na rodoviária, melhorou 100%. O terminal rodoviário de Três Lagoas não conta com um policiamento fixo, mas segundo a administração do terminal, constantemente a polícia militar está aqui no local e isso tem contribuído para a redução dos crimes que aconteciam aqui na rodoviária. Eles passam sempre fazendo as rondas deles aqui e as pessoas estão sentindo mais segurança. Mas não chega a ter um policiamento fixo? Não, por enquanto não, né? Porque depois que deu essa melhorada, eles não estão ficando assim diariamente igual eles ficavam antes. O número de moradores em situação de rua no terminal rodoviário de Três Lagoas, segundo a administradora, também reduziu. Reduziu, porque chega muito de fora, né? Porque todo dia de manhã a gente chega aqui, sempre tem alguém procurando a gente, né? Para estar encaminhando até mesmo lá para o centro pop, mas todo dia aparece. Mas o pessoal sempre está fazendo um serviço deles, leva, mas igual antes não. A expectativa agora fica por conta da reforma do terminal rodoviário, que no final do ano passado teve parte do local interditado pela Defesa Civil, depois de apresentar rachadura na parede dos blocos existentes no local. O terminal rodoviário de Três Lagoas foi inaugurado em 1978, na gestão do ex-prefeito Ramstept. Durante esse período, passou por duas reformas, uma em 1989 e a outra em 2005. Em abril de 2021, parte do teto não resistiu e cedeu. Na época, a prefeitura fez o reparo dessa parte do teto. A gente tem que aguardar agora, né? Para ver quando começa, tá? Como está a expectativa para essa hora? Ah, muita, né? Porque a gente quer uma rodoviária top aqui em Três Lagoas, né? Segundo o ENI, o número de passageiros tem aumentado no terminal rodoviário de Três Lagoas. Aumentou muito, principalmente esse final de semana, né? Que teve esse feriado prolongado, teve um fluxo enorme de pessoas, tanto de manhã cedo aqui também, tem muitas pessoas passando pela nossa rodoviária. A manutenção do terminal é de responsabilidade da PAI, que realiza a limpeza da praça, do terminal e mantém os banheiros sempre em boas condições de uso. Cobram a taxa para estar usando, quem adere a passagem já vem incluída, né? A tarifa de embarque, onde não pagam essas passagens. E o banheiro tem uma conservação de limpeza excelente.